Eu estava aqui no corredor conversando com uma amiga negra e a gente relembrou essa frase, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Eu acho que fazer a sala de aula um ambiente democrático é um esforço muito grande, é um esforço também que, de certa maneira, rearranja o esquema professor-aluno, o esquema de autoridades. Eu tento o máximo possível empoderar os meus alunos para que eles me questionem, para que as nossas ideologias, que são conflitantes muitas vezes, possam esclarecer as coisas para nós. E a partir daí a gente vai construir o conhecimento. Acho que essa é a militância maior que eu tento ter empenhar na sala de aula. Ser mulher, gente, é difícil. Todas são atravessadas por uma série de questões. Ser mulher negra é muito difícil em uma sociedade esperavocada. Ser uma mulher trans na sociedade que constrói, por diversos expedientes, ódio e legitimo assassinato de corpos LGBTs, é uma luta diária, é uma luta por sobrevivência. E essa luta por sobrevivência não pode ser só minha, ela precisa encontrar eco num coletivo. Que as mulheres negras sejam as protagonistas do processo de reconfiguração, não só de retomada, mas de reconfiguração do Estado Democrático e do Direito.